Interrompemos esta emissão para uma notícia de última hora. É mais um caso de suspeitas sobre o grau académico de uma figura conhecida. Desta vez, surgiram dúvidas quanto à licenciatura do Dr. Baiar. Uma denúncia anónima pôs em causa o grau académico do criador dos deliciosos reboçados peitorais. Contactados, os responsáveis da Dr. Baiar não ponderam para já mudar o nome para reboçados Sr. Baiar. Voltaremos ao tema assim que houver novos desenvolvimentos.